Olá, amigas do TN! Não tem nada pior do que quebrar uma unha, né? Além de ficar com aparência feia, dói demais! Então hoje eu vou te mostrar como consertar uma unha quebrada. Olha só o que você vai precisar! Cola de unha postiça, lixa, algodão, base, acetona, papel higiênico, o esmalte que você estiver usando e a unha quebrada. Eu vou começar limpando a minha unha. Agora com a lixa, eu vou lixar um pouquinho essa parte que está quebrada, para dar uma igualada na minha unha natural e não deixar nenhuma parte sobressaltar. Passo só um pouquinho de algodão para tirar a poeirinha. E agora eu vou colocar a cola de unha postiça. Com a cola ainda molhada, a gente vai colocar o papel higiênico. E agora a gente vai tirar o excesso. Assim, essa parte que você deixa, você não pode tirar aonde você colocou na unha quebrada. E espera secar. Depois que estiver totalmente seca, a gente vai passar a lixa de novo, bem de leve, por cima, só para também não deixar nenhuma parte muito para cima. E aproveita para lixar os cantinhos que estiverem sobrando, ó. Aí já vai sair. Depois é só passar a base. E para terminar, vamos aplicar o esmalte colorido. Agora, toda vez que você tirar o esmalte, você vai ter que fazer o mesmo procedimento. Porque com a acetona, acaba que sai o papel e todos os procedimentos que nós fizemos. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Até lá. E até semana que vem.